E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Maneiros, sou professor da ITEC e hoje, pessoal, nós vamos continuar com as nossas aulas de Flutter e o nosso amigo SQLite, beleza? O nosso dono de dados aí que roda dentro do nosso aplicativo. Então, na aula anterior, pessoal, nós criamos já o nosso projeto, beleza? A gente já criou o nosso projeto e além de criar o nosso projeto, já criamos aqui o arquivo home, beleza? Que é essa página principal aqui, beleza? Já configuramos que dentro do arquivo main ele vai chamar o home, beleza? Ele vai chamar o home para poder executar a primeira tela quando ele executar o aplicativo. E pessoal, já fomos aqui nesse arquivo do PubSpec e já definimos que nós vamos utilizar a biblioteca do AdScape Flight, beleza? Na aula de hoje, pessoal, qual que é a ideia? A aula de hoje é a gente continuar aqui com a construção da interface e nós vamos fazer aqui, ó, um alert dialog, né? Para que quando o usuário clique nesse carinha aqui, ó, então ele vai clicar aqui, vai abrir essa janelinha modal aqui, ó, beleza? Esse alert dialog, beleza? Vai ser por essa janela, pessoal, que o usuário vai conseguir fazer cadastros no nosso aplicativo. Então, o usuário pode digitar o nome, e-mail e celular. Quando ele clicar no botão salvar, ele vai enviar esses dados para o nosso AdScape Flight, beleza? Lembrando que não precisaria ser através dessa janelinha. Você poderia criar uma nova tela para poder fazer exatamente isso. Bom, então a gente vai criar essa tela. Antes da gente começar a criar essa tela, pessoal, eu vou pedir para vocês virem aqui no PubSpec e definir mais uma biblioteca que talvez a gente vá utilizar, que é esse Pet Provider, beleza? Então, vai lá, coloca ele aqui, daí você vai salvar e ele vai fazer já o Flutter PubGet para poder baixar o nosso projeto. Bom, vamos lá, então. Então, abrindo aqui o nosso Home, o que nós vamos programar, pessoal? Então, aqui, ó, na nossa telinha, o que nós vamos fazer? Eu até, isso aqui, provavelmente, um de vocês também não deve ter. Deixa eu tirar esse carinha aqui, que são os Controllers para trabalhar com os Text Fields. Então, para começar, o que você vai fazer? Dentro do OnPresed, pessoal, aqui, ó, do nosso botãozinho, que seria esse cara aqui, ó, esse botãozinho aqui. Então, dentro do OnPresed, nós vamos chamar uma função chamada Exibir Tela de Cadastro, beleza? Então, você vai lá, vai digitar, exatamente, volta aqui, ó, Exibir Tela de Cadastro. Ele está dando erro porque essa função ainda não existe, então, nós vamos precisar criar essa função. Então, aqui em cima, ó, na parte, em cima do método Build, a gente vai criar uma função do tipo Poid chamada Exibir, vamos até copiar aqui, ó, para ficar bem legal. Ó, opa, CTRL-C, CTRL-V, beleza? Então, ele já vai parar de dar o erro, tá? E agora, a gente vai começar a construir a nossa tela. Então, eu já deixei aqui o esquema, pessoal, só para a gente poder, só para eu poder ir acompanhando, para ficar mais fácil de, da gente fazer, caso eu me perca, né, ó. Então, tem código pra caramba aqui. Para começar, dentro dessa função Exibir Tela de Cadastro, pessoal, a gente vai colocar, a gente vai chamar uma função chamada ShowDialog, beleza? Essa função ShowDialog, ele vai criar aquela janelinha de cadastro, beleza? Então, quando eu chamar a função Exibir Tela, ele vai chamar o Exibir, a função ShowDialog, beleza? Para trabalhar com esse ShowDialog, aí eu preciso passar o meu contexto, então, até vou até colocar aqui, ó, para ficar melhor, então, eu preciso passar o Contest, beleza? Preciso passar o Builder e o Contest como parâmetro, beleza? Ó, tranquilo. E dentro do Builder, agora, eu vou criar o meu, no caso, alert da E-Log, beleza? Que agora sim seria a nossa caixinha. Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, aqui também vou colocar um outro ponto e vírgula, e beleza. Bom, agora, pessoal, na minha caixinha, se você reparar, ó, se você clicar aqui nessa caixinha, você vai perceber que ela tem um título, beleza? Ela tem um título e tem um corpo. Então, vamos definir o título. Para definir o título, você coloca title, coloca aqui text, e você vai colocar o título, né? E o título é Cadastrar Novo Contato. Então, Cadastrar Novo Contato, beleza? Então, eu já defini aqui o meu título, que já está aqui, ó. Já fizemos isso. Agora, o conteúdo, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? O conteúdo da caixinha... Então, repara que essa caixinha aqui, ela tem três itens, beleza? Ela tem esses itens aqui e tem esses botões aqui, né? Esses itens aqui são text fields, que a gente já aprendeu a quantifaz para manipular. Então, como que eu vou fazer para criar esses três text fields? Eu vou criar uma coluna aqui dentro, ó. Vou criar uma column, beleza? Dentro dessa coluna, eu vou adicionar os meus filhos, né? Que seriam os campos de textos. Então, ó, a gente foi lá, criamos a coluna. Isso aqui eu já explico para vocês o que é. E agora, eu vou definir os meus campos de texto, né? Então, para definir os campos de texto, é bem simples. A gente vai colocar aqui, text field, beleza? Text field. Vou até colocar uma vírgula aqui. Primeiro, a gente define esse. Depois, a gente copia e cola, porque é a mesma coisa. E no text field, eu preciso definir o quê? Eu preciso definir o meu controller, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Controller. Vamos deixar o controller por último, tá? Vamos colocar primeiro, ó, o autofox como true. O que que isso vai acontecer? Quando abrir a nossa caixinha, ele já vai deixar piscando o primeiro campo de texto. Beleza. Depois disso, eu vou definir um decoration. Um input decoration. Opa. Dentro desse input decoration, eu vou colocar um label text. O label text, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Digite seu, ó. Beleza. Depois, eu vou colocar um hint text. Vou colocar aqui, nome. Beleza. E... E é isso, né? É isso mesmo, ó. Então, temos aqui o label text, o hint text. Beleza? Não tem problema. E agora, eu já vou definir o controller. Controller, eu vou colocar txt, nome. O controller, pessoal, era aquele mecanismo que a gente utilizou pra poder manipular essa caixinha no nosso back-end. Então, pra você poder pegar o texto, pra você colocar um texto, eu preciso trabalhar com esse cara aqui, o controller. Então, o que eu vou fazer? Você vem aqui em cima, ó, da função Exibir Tela e coloca lá, ó. TextEditController, TXTNome, que é o nome do controller, igual a TextEditController, beleza? Como eu vou ter três caixinhas, eu já até posso pegar essa linha aqui, ó. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colocar aqui, TXT, e-mail, que é um controller pro e-mail. E vou colocar mais um aqui, que vai ser o TXTCelular, beleza? Então, aqui estão os meus controllers. Bom, agora que eu já tenho aqui a minha caixinha, eu vou selecionar, ó. Deixa eu dar um Enter aqui pra ficar mais separado. Vou selecionar, ó, essas três, esse meu TextField, Ctrl-C, Ctrl-V. Esse cara vai ser TXT, e-mail. Então, eu vou colocar aqui, digite seu melhor e-mail. E aqui vai ser e-mail. Beleza? E depois, eu vou duplicar mais uma, que vai ser TXTCelular, digite seu número, opa, número de celular. Vou colocar aqui, celular. Beleza? Vou salvar. E agora, aqui ele tá dando erro, não tem problema. Daqui a pouco a gente já corrige esse erro. Agora, eu preciso definir os meus botões, né, ó. Então, aqui. Ah, aqui, pessoal, eu tô invertendo, tá, ó. Deixa eu só mudar, ó. Então, aqui, a gente coloca, digite o seu melhor e-mail. E no label, a gente coloca somente e-mail. Beleza? Esse Hint Text é a mensagem que vai dentro da caixinha. Quando você abrir, o usuário vai clicar. Quando o usuário abrir, você vai perceber que ele já vai vir um texto, certo? Ele já vai vir um texto. Esse texto que vem é o Hint Text. O label, o Text, é aquele texto pequenininho que fica pouquinho acima da caixinha. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Então, tá. Beleza? Já definimos esses carinhas aqui. E agora, pessoal, a gente vai definir os botões, beleza? Que são aqueles botões que ficavam embaixo. Pra definir os botões, o que você vai fazer? Fora da coluna, ó. Fora da coluna. Então, não vão ser botões dentro da coluna. São botões do Alert Dialog. Então, abaixo da coluna, você vai colocar Action. Beleza? E dentro desse Action, a gente vai definir os botões que eu quero que apareçam na minha caixinha. Esses botões serão do tipo Flat Button, beleza? Então, você vai colocar aqui Flat Button. Opa! Flat Button. Lembrando que a gente vai fazer o primeiro. Depois, a gente só copia e cola. Então, temos aqui um Flat Button. O Flat Button, pessoal, é bem simples, tá? Você vai colocar primeiro um filho pra ele. Vai colocar um Text. Vou colocar esse Salvar. Beleza? E além do Text, eu vou definir o OnPresed. Por enquanto, eu vou deixar aqui uma função anônima. Que esse OnPresed é o que eu quero que aconteça quando eu clicar nesse botão Salvar. Vou copiar e colar esses carinhas aqui. Vou colar mais um aqui. E esse aqui, pessoal, vai ser o... Qualquer outro botão. Cancelar. Cancelar. Beleza? Então, também não vai acontecer ainda nada caso ele cancelar. Vou salvar. Ctrl S pra salvar. Vou pegar o meu Exibir Tela. Já tá achando daqui. Eu vou parar a aplicação, pessoal. E agora eu vou rodar a aplicação pra gente ver se a nossa telinha já tá ficando... Se já tá pegando forma na nossa telinha, né? Nesse processo, pessoal, eu vou até... Enquanto ele roda aqui, ó, eu vou até dar uma dica pra vocês. A hora que você for fazer o seu primeiro exemplo aí de Ask Light, tente fazer o mais fácil possível, tal. Porque ele é bem chatinho de você fazer as configurações. Então, antes de você sair fazendo um aplicativo em paralelo ao meu aqui, faça esse comigo, que é bem simples. E depois você acaba criando aí um outro aplicativo pra você testar, beleza? Então, ele tá rodando aqui o nosso projeto. Eu vou dar um pause nesse processo só pra aula não ficar muito extenso. Já tá dando 12 minutos. Então, a hora que ele subir aqui, eu volto e a gente continua, beleza? Então, fica aí. Vê se você consegue fazer esse processo e já já eu vi de você, beleza? Bom, pessoal, agora que já terminou a nossa compilação aqui, que já instalou o nosso aplicativo no animador, vamos dar uma olhada como que ele tá. Então, ó. Então, a princípio ele abre dessa forma, que é a nossa tela home. Quando eu clicar aqui, ele chama essa janelinha aqui, ó. Então, digite o seu nome, beleza? Digite o seu e-mail, o seu melhor e-mail, e digite o seu número de celular. Então, estão vendo que o label text, pessoal, é esse carinha aqui de cima, ó. E o hint text é o texto de dentro. Já tem os botões aqui. E o único detalhe, pessoal, que tá meio estranho, é o tamanho da nossa caixinha, né? Então, repara que a caixinha tá muito grande aí. Eu não queria desse tamanho, eu queria diminuir. O que eu vou fazer, então? Então, pra que a gente consiga deixar ela menor, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse comando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar esse aqui, ó. Você vai pegar o main axis size, né, ó. Então, você vai vir aqui. Antes do children, vai colocar main axis size, dois pontos main axis size ponto mini, beleza? Fazendo isso, ele vai definir que o tamanho dessa caixa vai ser o mínimo pra que caiba todos os elementos da tela. Então, eu vou salvar. Deixa eu cancelar aqui. Clica fora, vou clicar novamente. E agora, repara aqui. Ele modificou o tamanho da nossa janela pra que caiba todos os elementos da nossa janela. Então, ele vai deixar um tamanho mínimo pra que eu consiga trabalhar com todos os componentes na tela, beleza? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Já vamos programar o botão cancelar, beleza? Que é bem simples. O que eu quero que aconteça quando o usuário clicar no botão cancelar? Quando o cara clicar no botão cancelar, eu quero que volte pra minha tela de gestão de contatos, que é a minha tela principal. Então, o que a gente vai fazer, ó. É bem simples, ó. Você vai vir aqui, vai procurar o botão cancelar. Na função anônima do botão cancelar, você vai colocar um navigation. Então, navigation. Navigator. Navigator. Ponto. POP. Beleza? Passando o contest. Ponto. Será que era só isso? Deixa eu ver se era só isso mesmo. Navigator.pOP. Acho que era só isso, hein? Então, clicou. Clicou em cancelar. É isso mesmo. Foi isso, pessoal. Navigator.pOP. Passando o contexto. Esse carinha aqui é a mesma coisa de quando você voltava. Lembra que eu mostrei na aula? Tem uma aula no canal aí sobre navegação de telas. Eu mostrei pra vocês que existe o navigator.push, que é o que passa pra outra tela, e o navigator.pOP, que é o que volta pra uma tela anterior. Então, quando eu passo o .pOP e passo o contest, ele faz o quê? Ele volta pra minha tela inicial. Beleza? Então, clicando aqui, e agora clicando no cancelar, ele volta. Bom, então agora, pessoal, nós já temos a nossa interface. Eu vou parar essa aula por aqui. Tente fazer essa mesma interface no seu aplicativo. Na próxima aula, a gente já começa a fazer a parte aí de... A gente continua com a parte de configuração pra poder manipular o SQ Lite. Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui.